E aqui no Piauí tem gente matando por simples desentendimentos. Atenção a esse caso. Raimundo Sátilo, de 64 anos, foi preso após ter matado um homem a facadas durante uma discussão na noite da última sexta-feira em Lago Alegre, região norte do nosso Piauí. O idoso entrou numa discussão com a vítima após os cachorros, os dois, brigarem. Olha só o motivo. Os dois partiram para uma luta corporal e Raimundo desferiu duas facadas no peito de José Nonato de Souza, conhecido como Zé Dalica. Os detalhes agora na tela do Balanço Geral Manhã com o nosso repórter Alexandre Gomes. Solta aí. O acusado foi identificado pelas iniciais RFA, vulgo Raimundo Sátilo, que foi preso minutos depois por policiais do 16º Batalhão GPM Lago Alegre, encaminhado para a central de flagrantes. A vítima foi identificada como José Nonato de Souza, conhecido como Zé Dalica. O mesmo trabalhava na rua com reciclagem. Segundo relatos, o acusado já tem histórico de agressão. Segundo populares, a discussão iniciou após a briga dos cachorros de ambas as partes. Raimundo Sátilo, de posse de uma arma branca, acabou desferindo dois golpes no peito da vítima, que ainda foi socorrido para o hospital de Lago Alegre e em seguida para o HUT em Teresina, mas não resistiu aos ferimentos. A gente estava fazendo patrulhamento ostensivo quando fomos informados que dois indivíduos haviam travado luta corporal e esse senhor que está sendo conduzido aqui lesionou um outro cidadão. O cidadão encontra-se nesse momento em estado grave na HUT. Os dois estavam ingerindo bebida alcoólica e no contexto lá da bebedeira, eles se desentenderam com motivo banal e um desferiu um golpe de faca na altura do tórax. Tá aí, gente, ele realmente foi conduzido ao hospital, mas faleceu, ferimentos graves, tudo isso porque os cachorros, gente, dos dois brigaram. Tudo isso por conta de uma briga de cachorro. Olha, é impressionante como hoje a tolerância é zero. O senhor, né, altamente aí transtornado, já é um senhor de idade, travou uma luta corporal com o outro e acabou desferindo todas essas facadas e o outro veio a óbito. Realmente, agora, né, ele vai responder a um processo por homicídio. E essa motivação aí, realmente, olha, nada justifica tamanha violência, gente. Uma briga entre os cachorros. Complicado. Obrigado. Obrigado.